Pessoal, aquela conta de sexta-feira que eu tava operando, tava com 122, que eu coloquei 2 lá de stop e eu mostrei pra vocês aí, tem um vídeo aí que tá no canal, se vocês verem, vocês vão poder ver, tava com 22, eu já tô com 130 dólares. Essa conta eu comecei com 33 dólares, né, eu levei, depois eu peguei esta conta, tirei 50 dólares dela, né, e coloquei 33 na FBS, perdi os 33, deixei 50 aqui e 20 lá no RoboForex. Essa aqui, eu já tô com 130, como vocês verem aí, ó, em dólar, vamos ver quanto que vai dar esse valor em real, ó, em real, 130 dólares, vai dar em real esse valor aqui, ó, 600, tá vendo aí, ó, aqui é em dólar, dólar e aqui é em reais, entendeu? Vai dar esse valor aí, que vocês estão vendo. Isso com 3 dias operando. Comecei com aquela conta lá, com 33, já tô com 130. Vamos ver se bate os 200 dólares aí, né, vamos ver.